Tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, me chamo Haylene. Tenho 23 anos, sou casada e mandei um abraço com a Lorenza. Oi, você vai levar? Bora. Você vai brincar no portinho? Bora. Lá tem bola? Não, nem. O que mais que tem em portinho? Bumbo. Hã? Bumbo. Tem carro? O que mais que tem? Não. Hã? Hã? O que mais que tem lá no portinho? Bumbo. Carro? Uhul. Uhul. Papai. Papai vai levar? É. Quem mais? Mamãe. É a mamãe? Neném. O neném gosta muito de portinho? É. Então vamos? Cadê o papai? Chama ele. Papai. Gente, hoje é quarta-feira. Nós estamos levando a Lorenza no parquinho. Oi. A gente já vai. Papai já tá vindo. Ele gosta muito de assistir um desenho no YouTube, aqui no YouTube, que chama Bleep, né, Lorenza? E o Bleep tem um... Ele vai em alguns parques, essas coisas, sabe? É bem educativo. E aí ele viu hoje e quis. E eu achei até bom, porque hoje eu não tô muito bem, sabe? Cabeçando. Tá muito boa. Tá meio pesada. E aí é bom que a gente se diverte, se distrai, né? Eu já matei ele no parquinho aqui uma vez. Vou colocar a máscara aqui. O Ayrton comprou... Faz tempo. Eu não lembro quantas máscaras que veio. Não sei se foi 300 máscaras. Eu não sei. Só sei que, assim, veio um monte de pacote desse de 50, ó. Só que aí vem muita máscara no pacote, né? 50 máscaras. Aí ele sempre tira de pouquinho. Que tá lá dentro, né? Do pacote grande, pouquinho. E põe no pacotão. E ele pagou super barato. Aí põe nesse pacote vazio, entendeu? Oi. Gente, tá vindo. Papai tá vindo. Então ele pega do pacote e põe de pouquinho em pouquinho no pacote vazio. Pra não ficar com um monte de máscara dentro do carro, sabe? E aí deixa aqui dentro do carro. Pra não ficar carregando pacote grande. E é legal que esse pacote, ó, é aquele pacote que fecha, sabe? Não sei se fala, ó. Então, assim, ó. E aí, só abrir e pegar uma por uma. E aí, ó. Bom dia. Vai, lá, quer te colher, desculpa. Tem que pôr a meia dele, né? Ah, é? Parece que eu bati um pouco forte. Aqui, amor. Olha! Essa é pesada, hein, garoto? Como que você sabe que é de acertar na cesta? Então vai, neném. É grande? Vai, mamãe, te erg. Tem que ir pra você fazer uma cesta. Vai, vai, vai. Cesta do neném. Quer ir no balanço? Vamos ver a tartaruga? Vamos ver a tartaruga? Cadê ela? Ah, lá, ela! Tem duas. Você viu que tem duas? Tem duas. Será que não vai? Ai, caiu. Vai, no descarregador. Nicole, você quer ir? Não. Nesse? Então vamos lá. Sabe por aqui, ó. Por aqui. Olha pra frente. Isso, vai lá. Peraí, deixa eu ver o que que tem aqui. Peraí que a mamãe vai te pegar aí no buraco. Peraí. Peraí, a mamãe. Peraí. Oi, neném. Neném. Isso. Isso. Olha. Vou naquele grandão lá. Uhul. Uhul. Igual o Blipp, hein? Deixa ele andando, amor. Não, não, não. Vai, você consegue. Vai. Vai. Isso, vai. Isso. Vai. Fica aí, amor. Se ele voltar... Não, não, amor. Se ele voltar de ré. Pode ir, fica. Vai, tá aqui. Fica ali, que se ele voltar de ré, você segura. Põe a mão. O quê? Põe a mão assim, ó. Segura, segura o negócio assim na mão. Isso, isso. Segura com a mão. Deixa ele do jeito que é mais fácil. Tá, gente? Vai. Vamos lá. Vai, você consegue. Você desce por aqui. Tudo bem, vai. Amor, como que tu sabe que a cesta é pra jogar? Você brincou com ele? Que dia? Aí, eu tô um negócio de cesta, ele catou a bola e foi direto na cesta. Até lá eu fiz isso. Joga a bola. Olha, ele desligou o negócio. Vai, filho. Vai. Esse? Amor. Amor, fica de olho aí. Deixa ele até o final pra ele ver. Filho, não tem como descer. Entra aí, ó. Põe ele aí dentro. Esconde ele, papai, na meio da piscina. Cadê o Lorenzo? Cadê o Lorenzo? Eu vou fechar o olho. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa verde é grande pra ele. Como que marca? Não marca. Não, a start é pra voltar. É algum lugar que você tem que acertar. É algum lugar que você tem que acertar pra marcar. Desce naquele quadrado cinza lá. Naquele quadrado cinza. Aí, foi, ó. Aí, foi, ó. Opa! Olha que essa bola é pesada. Aê, Lorenzo. Mira lá na coisa, menino. É pesada essa dele. É grande. Uma mesinha. Olha lá, o papai abriu o suco. Não precisa não apertar, não, tá? Olha lá, a pipoca, ó. Fala, obrigada. De nada. Foi um vídeo só do Lorenzo brincando. Foi um vídeo mais pra me guardar de recordação mesmo. Eles crescem tão rápido. Eu me arrependo muito de não ter criado o canal quando eu tava grávida. Quando, pra acompanhar esse desenvolvimento do Lorenzo, né? Quando eu comecei o canal, o Lorenzo tava próximo do ano. Acho que ele tinha 10 meses, se eu não me engano. Que eu postei o vídeo, né? Primeiro vídeo. Então, assim. Tudo que eu puder guardar aqui no YouTube, eu quero guardar de recordação e de lembrança. Porque eles crescem tão rápido, né? O Lorenzo já tá com dois anos e quatro meses. Vai fazer. E voa, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não me acompanham no meu Instagram, vão lá no meu Instagram. Eu posto tanta coisa legal, tanta coisa diferente, tá bom? Grande beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.